Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui pra ensinar a vocês aí como tirar os downloads automáticos aí do seu Playstation 4 É, porque o Playstation 4 tem uma parada que é um pouco chata na minha opinião, que é o seguinte, às vezes você tá jogando lá que nem até aqui ó Tem o PES aqui, saiu a demo do PES, tá jogando a demo online, lá que tem e tal, e daqui a pouco você começa a sentir, putz, tá ficando um pouco travado aqui essa minha conexão, tá dando uns problemas de conexão Quando você vai ver, aparece uma mensagem do Playstation, terminou de baixar o arquivo de atualização e não sei o que lá E você, puta merda, eu tô jogando online e o jogo, e o Playstation continuou a baixar alguma coisa? Então, ele faz isso automaticamente, ele vem pro padrão, é, pra que você baixe atualização de jogo, atualização da própria PSN, tá, do próprio sistema do Playstation Tudo ele vem pro padrão pra você atualizar, é, automaticamente, né, ele baixa automaticamente essas atualizações E isso atrapalha um pouco algumas vezes, então eu vou ensinar vocês hoje a como desligar esta função, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer, como sempre, é vir aqui na aba de Configurations, aqui em Configurações Depois você vai lá embaixo, você vem aqui em Sistema, tá vendo? Entrou aqui em Sistema, tem aqui a aba já, bonitinha, chamada Downloads Automáticos Clicou aqui, e pronto, é muito simples, é só você, pá, 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 desativar todos os, é, os negócios que estiverem aqui, né Todos os checks que estiverem aqui, e pronto, tá feito, ele já não vai baixar nada mais automático Sempre ele vai te perguntar, ou você vai ter que ir no aplicativo pra você poder fazer a atualização, né O que vai acontecer é o seguinte, quando você quiser atualizar um jogo, por exemplo, você vai ter que vir no jogo, clicar E daí o jogo vai falar assim, ó, esse jogo precisa de uma atualização, aceita ou não Aí você vai lá, aceita, atualiza o jogo, e pronto, acabou Ele não vai mais baixar enquanto você estiver jogando online, beleza? Então é isso, e outra coisa que você vai precisar fazer também pra atualizar daí o sistema do Playstation 4 É vir aqui em configurações, e vai ter aqui, bonitinho, atualização do software do sistema Clica aqui, ele vai dar uma carregada, bonitinha, pra verificar ali na internet se tá tudo atualizado Beleza, o meu já tá atualizado, apareceu essa mensagem aí Mas, se não tiver atualizado, se tiver alguma atualização aí pendente, ele vai te dar a mensagem E pedir se você quer aí atualizar ou não o seu sistema, beleza? Então, é basicamente isso, galera É uma dica muito simples, muito boba, mas que pelo menos me ajuda bastante Porque eu tenho uma raiva disso Como eu deixo muita coisa instalada aqui no meu Playstation, né, cara Sempre tem atualização de algum jogo, ele dá esse problema E você começa a dar aquelas engasgadas nos jogos online E isso me dá uma raivitia, principalmente quando eu vejo lá Playstation terminou de atualizar não sei o que, né Isso me dá uma raiva, porque eu venho do Xbox, eu jogava mais no Xbox antes E no Xbox não tem isso, né Enquanto você tá jogando online, ele não baixa nada, né Já vem por padrão de sistema isso E no Playstation é um pouco diferente Então, é isso aí, espero que essa dica ajude vocês Deixem aí nos comentários o que vocês acharam Deixem aí também outras dicas que vocês querem ver aqui no canal Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação Seguir as nossas redes sociais Se inscrever no canal E também acompanhar todos os outros vídeos que a gente faz aqui no canal da Joinville Games Beleza? No mais é isso aí, vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... I am your automatic lover Automatic lover